E aí agrocriador e agrocriadora, seja bem-vindo! Está começando mais um vídeo do canal Agrocriação. No vídeo de hoje, pessoal, a gente gostaria de conversar um pouco sobre a postura das nossas aves. Em especial, a gente gostaria de destacar algumas melhorias que nós realizamos aqui no nosso criatório para que as nossas aves pudessem melhorar a postura. A verdade, pessoal, é que tem muita gente que vê a criação de galinhas como máquina de poedeiras. De fato, tem galinhas como, por exemplo, a Embrapa 051, que são aves que são muito boas de postura. Mas isso não quer dizer que essas aves também não precisem de cuidados. Na verdade, a boa postura das aves está diretamente ligada aos cuidados que as aves recebem. Quanto mais cuidado, quanto mais as aves se sentirem bem, tranquilas, desestressadas, mais elas vão responder esse bom cuidado através da postura dela, diferentemente de máquinas. Então, por isso que nós podemos dizer que são animais até de sentimentos. Nós precisamos dar os nossos cuidados para que elas possam, assim, trazer um bom resultado. E hoje, aqui no nosso criatório, a gente está muito feliz porque a gente conseguiu dar desses cuidados para elas e já estamos colhendo os resultados. A gente tinha comentado que algumas das nossas aves estavam comendo os ovos. As aves também estavam com uma penagem bem feia porque elas estavam beliscando umas das outras, justamente por causa da deficiência na alimentação. Primeira mudança que a gente fez, correção da alimentação. Se vocês olharem aqui o comedouro, nesse momento a gente tem ração à vontade. E aí a gente tem a ração junto com o calcário calcítico, que é algo que a galinha precisa muito. Calça, são nutrientes que fazem bem para as aves. A gente melhorou, a gente começou a aplicar soja junto com a ração. Não só milho, mas também outras alimentações essenciais. E agora as aves, elas têm comida à vontade. Fora restos de comida que a gente sempre fornece para elas, que as aves elas gostam muito. Hoje nós fizemos também, pessoal, uma limpeza no nosso galinheiro. Como vocês podem ver, o galinheiro está muito limpo. O galinheiro estava com muito cocô de galinha, elas já tinham defecado bastante. Aí a gente fez uma limpeza. Como vocês podem ver, agora está bem limpo. Algo que também faz diferença para as aves. Refrescar o ambiente deixa a ave desestressada. Nesse calor, pessoal, as aves ficam de bico aberto, de tão quente que está. Isso prejudica muito as aves. A gente, depois que fez a limpeza, a gente mexeu aqui com o chão, onde as galinhas ficam. E olha aí o resultado. Galinha, galo, todos eles começam a ciscar. Isso faz bem para a ave também. Logo depois, eles já começaram a responder na postura. Olha a ave aí, já no ninho, iniciando a postura do dia. E como é de se esperar, pessoal, outro problema que a gente tem, logo que a galinha começou a cantar, o caengo, como a gente chama aqui, algumas pessoas vão conhecer como cancão, logo começou a cantar junto. Pessoal, eles ficam de olho para ver quando a galinha vai botar e eles começam a picar o ovo. Não sei se aí na região de vocês tem esse problema, mas aqui é um problema bem sério. Os caengo, principalmente nessa época do verão, porque provavelmente eles não conseguem alimentos em outras partes. E quando dá 10 horas, 9 horas, até o meio-dia, que é o horário de pico de postura das aves, eles já estão ali no pé buscando meios para se alimentar. Mas o ninho funcionou bem, como vocês podem ver. A galinha, ela põe o ovo. Na hora que ela põe o ovo, ele já se esconde nesse caixote aí. Está funcionando bastante. Outra mudança que a gente fez foi trazer os nossos frangos aqui para esse galinheiro junto com as aves. A gente percebeu que quando eles estavam soltos, tinha a presença do saruê ou gambá, como alguns conhecem aí. E acaba, pessoal, que a gente estava com medo de ter perdas. A gente teve tanto trabalho com eles, eles estão numa fase tão boa. Também eles já estão bem grandinhos, bem crescidos. A gente trouxe eles, pôs eles aqui junto com as galinhas que já são adultas. Vai demorar um pouquinho para eles se adaptarem. Eles são bem jovens, mas já tem tamanho suficiente para ficar junto com as aves adultas e se adaptarem. Algo que a gente também tomou providência em fazer, pessoal, foi tirar a galinha da Angola daqui. Pessoal, elas estavam judiando demais das outras aves. A gente percebeu que as galinhas estavam beliscando umas às outras, de fato. Quando a gente começou a aplicar essa ração aqui e deu um melhoramento para ela, a gente deu o calcário, a soja, a gente tirou um farelo. Tudo isso, a gente também deu milheto, tudo isso deu uma melhoria já nesse déficit que elas estavam sentindo. Só que as galinhas beliscavam umas às outras, o problema foi resolvido. Mas a galinha da Angola, pessoal, elas estavam beliscando demais o bradoque. As penas dele todas caídas, ele perdeu o rabo. E é justamente esse o problema. Aí a gente pegou e teve que tirar eles daqui. Infelizmente, como eles voam, a gente teve que tirar as penas deles. E a gente pôs eles em um outro galinheiro, para que eles não tenham acesso aonde as aves estão aqui nesse momento. O pato, o peru, de um galo mais velho, a gente tirou tudo daqui. Deixou somente as aves de postura e os galos que a gente quer que fiquem com as aves também. E a gente deixou os frangos mais jovens que a gente trouxe aqui agora para o criatório, para o galinheiro. Em resumo, pessoal, é o que eu sempre falo aqui no canal e eu sempre repito. Sempre chega seguidores novos, sempre tem pessoas acompanhando o nosso canal aqui que talvez não tenham visto as dicas que nós postamos nos vídeos anteriores. A postura das aves está diretamente ligado à forma como nós tratamos elas. Vamos dizer que as nossas aves precisam da felicidade. É a felicidade das nossas aves que está bem relacionada ao bem-estar delas, que vai assim fazer com que as tuas aves tenham uma boa postura. Assim como os galos da mesma forma. Se você tiver galos tristes, aqueles galos vão ser improdutivos. Eles não vão ter estímulos para cobrir as aves. Mas na hora que você começa a fornecer ambientes ideais para eles, alimentações, o galo vai ter energia suficiente para gastar cobrindo a galinha e assim por diante. Da mesma forma são as fêmeas. Se você precisa cuidar delas, as galinhas não podem sentir frio, elas não podem sentir calor. Porque isso já vai ser algo que vai afetar a ave de forma que ela vai responder negativamente na postura. As aves elas precisam de uma boa alimentação. Elas não podem ser pressionadas umas pelas outras, ambientes apertado. Faz com que as galinhas fiquem estressadas. Aves estressadas não põem ovos. Ou pelo menos elas não vão pôr ovos da quantidade que deveriam. É preciso que você sempre esteja atento a isso. Às vezes as aves elas param um pouco com a postura. E aí o criador vai atrás de algo milagroso, de algum remédio. Mas as tuas aves podem simplesmente estarem felizes, estressadas. Anime as tuas aves, crie ambiente como esse. Porque se as tuas aves elas se sentirem bem, elas vão começar a botar mais ovos. Isso é uma certeza que você pode ter. E mesmo que você tenha aves de linhagens poedeiras, não espere que por isso elas tenham a obrigação de pôr ovos todos os dias. Na verdade a gente como criador tem a obrigação de fornecer os cuidados diários. Se a gente tomar cuidado de essas precauções, pode ter certeza que elas vão pôr ovos todos os dias. E é aplicando essas dicas, pessoal, que a gente espera alcançar um excelente resultado. A gente vai sempre atualizando vocês. A gente espera que essas mudanças venham amenizar mais a situação das aves. Como vocês podem ver, pessoal, as galinhas elas sempre estão de bico aberto. Aqui não é uma outra coisa, é calor mesmo. Muito quente por aqui. A gente que está aqui está sentindo a quentura. A gente está fazendo de tudo para poder ajudar as aves nesse sentido aí. Então é isso, agrocriador e criadora. Nós esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, nós convidamos você a ficar aqui com a gente e se inscrever no canal Agrocriação. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.